Boa tarde, senhoras e senhores, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passando inicialmente para as breves comunicações, escrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Antídio Lunelli, pelo prazo de até 10 minutos. É vero? Quero cumprimentar, senhor presidente, os meus colegas deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham pelo canal da LESC. Eu faço hoje uso desta tribuna para falar sobre um assunto que muito me preocupa e que precisa ser discutido. O futuro dos nossos jovens. Na última semana, o governo do Estado lançou um programa que vai oferecer cursos técnicos a alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, que serão disponibilizados dez formações profissionalizantes diferentes na rede. Parcerias com instituições do Sistema S, como o Senai e o Senac, universidades e outras organizações que oferecem cursos técnicos poderão ser firmadas. Além disso, cada formação terá duração de um ano, possibilitando aos alunos que façam até duas especializações durante o ensino médio. Essa é uma importante ação do nosso Estado. Atualmente, menos de 13% dos jovens de 14 a 19 anos estão matriculados em cursos técnicos em Santa Catarina. Um número muito abaixo, principalmente se considerarmos as novas demandas que o mercado de trabalho está exigindo. No cenário nacional, apenas 11% dos jovens que têm entre 15 e 24 anos fazem cursos profissionalizantes. O percentual é inferior à média dos países da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, que varia entre 35% e 65%. Outro número alarmante é que temos quase 11 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos que não estudam e que não trabalham no nosso país. São os chamados nem-nem. Entre os jovens que completaram o ensino médio, mas também estão desempregados e pararam os estudos, o número é de aproximadamente 5,5 milhões de pessoas. Por isso, eu sempre reforço para todas as crianças e adolescentes que eu converso. Caprichem nos estudos, dediquem-se, respeitem os seus professores, respeitem os seus pais, tenham um foco e vontade de crescer e de evoluir. O futuro está ali. Muitos jovens têm tudo isso, mas não têm as oportunidades. Não conseguem dedicar mais tempo aos estudos porque precisam ajudar no sustento da casa. Não têm acesso a capacitações, não conseguem realizar o sonho do primeiro emprego e, consequentemente, ficam desmotivados. É nosso dever, como agente público, ajudar a abrir as portas, a criar novas possibilidades, pensar em políticas públicas focadas na juventude. E é dever dos pais educar seus filhos para uma vida adulta de responsabilidade, porque o que vemos por aí também é o resultado de uma geração que foi criada com muito mimimi e pouca noção da vida real. Sou defensor da educação de qualidade, de melhores estruturas de ensino, de mais tecnologia dentro das salas de aula. Nós temos que oferecer um ambiente mais atrativo para os alunos, fazer um trabalho voltado ao desenvolvimento de competências socioeconômicas, socioemocionais, de uma orientação profissional no momento de transição entre a escola e o trabalho. E também precisamos de uma oferta maior de ensino profissionalizante. Isso muda vidas, combate a evasão escolar, facilita a entrada no mercado de trabalho e garante uma perspectiva de carreira muito mais promissora para os nossos jovens. Dados do IBGE mostram que a taxa média de desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos chega a quase 30%. A educação profissional abre as portas para o desenvolvimento dos jovens e é uma medida capaz de reverter esta dificuldade imensa que vemos hoje para o ingresso deles no mundo do trabalho. Isso se transformou em um problema crônico no nosso país, que, segundo especialistas, está associado justamente ao fato de que o aumento da escolarização não acompanha o ritmo das transformações do mercado de trabalho brasileiro. Estamos falando do futuro do nosso país e do nosso Estado e, para que a realidade seja melhor do que é hoje, precisamos de educação, de formação e de um horizonte para os nossos jovens. Neste sentido, eu protocolei no ano passado o projeto de lei que implanta o ensino de robótica e programação nas escolas estaduais. Precisamos desenvolver a esperança aos nossos jovens. Educação de qualidade e expectativa de um futuro de oportunidades. Muito obrigado, senhoras e senhores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio. Segundo deputado inscrito, deputado Daniel. Presidente, colegas, amigos deputados, a todos que nos escutam, nos ouvem através dos canais da Assembleia. Hoje eu tenho dois assuntos para tratar aqui. Primeiro, eu quero falar sobre a história da colonização italiana no Brasil. A Colônia Nova Itália, cidade, bairro que fica na cidade de São João Batista, recebeu em 1836 os primeiros imigrantes italianos no Brasil. Eu tomo a liberdade de ler um texto feito pelo historiador Paulo Vendelino Cons, que trata resumidamente da vinda desses italianos para o Brasil. No ano de 1836, foi fundada por 132 imigrantes católicos do Reino da Sardenha, a primeira colônia de italianos no Brasil, a Colônia Nova Itália. Localizada no Vale do Rio Tijucas Grande, atualmente, a Colônia Nova Itália encontra-se encrustada no território do município de São João Batista, no estado de Santa Catarina. Os primeiros imigrantes italianos que vieram colonizar e desenvolver terras brasileiras aportaram, em março de 1836, na Bahia Norte da ilha de Santa Catarina, no porto de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, transportados pelo navio Correio. O pioneirismo catarinense na imigração italiana no Brasil é um fato histórico e incontroverso. O estado de Santa Catarina foi o primeiro, em fato, de colonização italiana. Já em 1836, o suíço Henrico Schuttel, agente consular do Reino da Sardenha, fazia chegar ao Brasil 186 imigrantes sardos, que, no dizer de Lucas Boaté, eram indivíduos de constituição robusta, alegres, corajosos, exaltados em suas paixões. Schuttel e o inglês Carlos de Maria tinham conseguido do governo provincial uma concessão de mil braços, mil braças, ainda não demarcada e em caráter provisório à margem do rio Tijucas Grande, nas imediações de São João Batista, então pertencentes ao município de São Miguel, onde fundaram a Colônia Nova Itália. A iniciativa de criação e instalação da Colônia Nova Itália foi do médico e violinista Henrique Amber Schuttel, natural de Milão, agente consular do rei da Sardenha, detentor da cidadania suíça e de Carlo de Maria, cidadão inglês, por ter nascido em Gibraltar. Em 1835, os dois constituíram, então, a empresa de Maria Schuttel, sociedade particular de colonização. Ainda em 1835, Schuttel e de Maria solicitaram terras devolutas ao governo provincial catarinense, recebendo, em 23 de junho de 1836, o título de uma concessão de terras para a Colônia, de duas léguas em quadro, nas margens do rio Tijucas Grande, acima do estabelecimento de colonização que ali já tem para nele estabelecerem uma colônia. Em março de 1836, por meio dos navios à vela de Carlo de Maria, desembarca no desterro 186 colonos, a maioria originários do reino da Sardenha, destinando-se à Colônia Nova Itália, fundada sobre o rio Tijucas Grande, nos arredores da atual cidade de São João Batista. Na época, o local fazia parte do extenso território de São Miguel da Terra Firme, à margem do rio Tijucas Grande, cerca de seis léguas acima do litoral. Então, o primeiro diretor da Colônia Nova Itália foi o suíço Luc Montadon Boaté, que se estabeleceu na Colônia Nova Itália, acompanhado da esposa de um filho menor e de quatro escravos. Por que eu fiz o relato dessa história? São João Batista, de fato, histórico, é a Colônia Nova Itália, o berço da colonização italiana, deputado Nelly, no Brasil. Mas lá é no Espírito Santo, a cidade de Santa... A cidade... de... Santa Tereza, Santa Tereza, no Espírito Santo, recebeu, por meio da lei 13.617 de 2018, o título de berço da colonização italiana no Brasil. Acontece que, lá em Santa Tereza, no estado do Espírito Santo, apenas após 37 anos, depois que os imigrantes tiveram, chegaram aqui na Colônia Nova Itália, chegaram lá nesse município. Ou seja, há um lapso temporal de 37 anos e 11 meses. E um erro histórico. E esse erro histórico já está sendo trabalhado desde 2018, para que seja corrigido, e tornado, então, Santa Catarina, São João Batista, a Colônia Nova Itália, o berço da colonização italiana no Brasil. A Assembleia, aqui, através de uma moção proposta pelo então deputado Altair Silva, já fez um encaminhamento para que o Congresso Nacional pudesse corrigir esse erro histórico. Lá, por proposição do deputado Peninha e do deputado João Paulo Kleinubing, foi aprovada uma lei, dando um presente para São João Batista, para a Colônia Nova Itália, dizendo que nós éramos, então, a capital nacional da colonização italiana no Brasil. Nós não somos a capital nacional. Nós não temos naquela região nenhuma cultura italiana, infelizmente. Mas foi ali que os primeiros imigrantes italianos aportaram no Brasil. E o que nós queremos, então, é essa correção histórica. Trago esse assunto nesse dia, porque, na sexta-feira, agora, no Globo Repórter, uma matéria será vinculada tratando sobre esse assunto. Existe um movimento da Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro de Imigração Italiana no Brasil, Adam Pib, que está trabalhando desde 2018 com afinco para que nós possamos, de fato, corrigir esse erro. E eu trago essa mensagem nesse dia para pedir o apoio dos 39 deputados colegas para que nós possamos, essa casa, encampar essa briga junto a essa associação para, de fato, nós restabelecermos a verdade. É na Colônia Nova Itália, foi na Colônia Nova Itália, que os primeiros 132 imigrantes italianos aportaram no Brasil. Então, peço, a grande maioria aqui dos nossos colegas também tem descendência italiana, eu também tenho, não sou descendente dessa primeira leva, minha esposa é da segunda leva de imigrantes que vieram para São João Batista. Então, fica aqui a minha fala e o meu, e trazendo novamente esse tema para essa casa para que nós possamos encampar isso, a Assembleia possa encampar, para que nós possamos, então, fazer justiça com aqueles imigrantes que chegaram aqui na Colônia Nova Itália. Um segundo assunto que eu precisaria de um pouco mais tempo para falar, mas é sobre a rodovia SC-108, deputado Emerson, a rodovia Gentil Batista Iarque, a rodovia que liga São João Batista, Nova Trento, Abrusque e vice-versa. É uma rodovia muito transitada, uma rodovia que não tem acostamento, foi revitalizada recentemente, ela recebeu a revitalização, a gente agradece ao governador, ao governo do Estado, que fez a revitalização, mas é uma rodovia muito perigosa, justamente por não ter acostamento, não ter a terceira faixa, a terceira pista, e trânsito de caminhões pesados naquela via. E, por isso, as pessoas com pressa tentam fazer a ultrapassagem perigosa e acabam dando acidente. Nesse final de semana, duas pessoas foram vítimas fatais de acidente naquela rodovia. Então, fico aqui e peço ao deputado Emerson, que também é um deputado da nossa região, que juntos possamos também encampar a briga, porque lá em 2014, o deputado Emerson já havia sido colocado na LDO do Estado, recursos para fazer o projeto e execução dessa terceira pista. E fico aqui, mais uma vez, relembrando mais uma vez que nós possamos lutar por isso, e conto com a sua ajuda e também com a ajuda dos demais deputados. A parte do deputado Daniel, importante a sua colocação, e colaborar também com o seu pedido, onde nós podemos estar juntos, indo ao secretário de Infraestrutura, deputado Gerri, que eu tenho certeza que ele vai nos ouvir. E essa demanda já não é de agora, é uma demanda que vem sendo pedida há muitos anos, como você falou. Inclusive, o deputado Carlos Humberto fez esse pedido e fez um vídeo aqui, na Aless, que nós também fizemos esse pedido à Secretaria da Infraestrutura, que me parece que já tem os projetos, mas agora acho que falta mais esse apoio dos deputados, esse pedido, para que a gente tire do papel essas obras importantes da 108, que liga, sim, ali, São João Batista até Bruxo, que precisa de algumas terceiras faixas. Parabéns. Obrigado, deputado. Conto com a sua ajuda e dos demais colegas. Por hoje era isso. Um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, deputado Daniel. Ainda em breves comunicações, convido o deputado Maário Mota, para fazer uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos. Excelentíssimo deputado Minuto, presidindo essa sessão, demais colegas presentes, eu aproveito o alcance da nossa TVAW e de todas as redes digitais que a Assembleia Legislativa coloca à disposição da população, primeiro para indagar e, em seguida, estimular a sociedade a pensar sobre a indagação que faço na abertura desta fala. minha pergunta à sociedade é vocês sabiam que a própria sociedade pode encaminhar sugestões de novas leis ou solicitar o aperfeiçoamento de leis já existentes em nosso Estado? Infelizmente, a maior parte dos cidadãos certamente não conhecem esse direito garantido pela Constituição. Nós estamos retomando de maneira efetiva aqui na Assembleia uma comissão que recebe o nome de legislação participativa, mudando de nome no final deste ano passado para a Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. É uma comissão que teve a sua atuação aberta significativamente ao ver acoplada as suas responsabilidades os direitos do consumidor e do contribuinte. Mas esse é um tema que eu gostaria de abordar posteriormente. Fico, inicialmente, na Comissão de Legislação Participativa. Por meio desta comissão, senhores que nos assistem, eu tenho o privilégio de presidir na atual legislatura, a sociedade representada por qualquer entidade civil organizada ONG, sindicatos, associações, órgãos de classes, entre outros, pode apresentar a esta Assembleia sugestões para a elaboração de novas normas ou para o aperfeiçoamento da legislação já existente. E essas sugestões vão desde propostas de leis complementares e ordinárias a projetos de emenda ao plano plurianual ou a própria LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim como nas demais comissões, a CLP também aprecia, através de um rito regimentalmente previsto, com deliberação e votação, as proposições e matérias sujeitas à sua análise. Historicamente, a comissão de legislação participativa é relativamente nova na casa. Foi criada por meio de um projeto de resolução 027 em 2003, resultando numa resolução 01 de 2004. No entanto, desde 2007, senhoras e senhores, nenhuma proposta de autoria da comissão foi protocolada. Agora, após a elaboração no ano passado de um regulamento interno, aliás, é ela a primeira comissão a contar com este documento, aquele colegiado busca retomar as atividades com a participação ampla da sociedade que nos assiste neste momento. Nós estamos organizando uma série de reuniões com entidades de todas as regiões do Estado para estimular a participação e fortalecer a aproximação da população com parlamentares a esta Casa Legislativa. Por isso, nós elaboramos um cronograma de encontros com entidades representativas de toda Santa Catarina para apresentar esta oportunidade e indicar a ela o passo a passo de como encaminhar as sugestões, convidando os cidadãos a trazerem diretamente ao Legislativo, se for o caso, as demandas e necessidades de cada comunidade ou setor. As entidades devem encaminhar as sugestões diretamente à Comissão de Legislação Participativa, que, como eu disse, agora tem outro nome, Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Elas devem encaminhar por um e-mail institucional CLP arroba Alesc SC GOV BR acompanhada de documentos básicos. Primeiro, o registro dos atos constitutivos da instituição no competente cartório ou no órgão do Ministério do Trabalho, documento legal que comprove a composição da sua diretoria e os responsáveis pela entidade judicial e extrajudicial à época da sugestão e uma ata com a reunião em que se deliberou ou a proposta, proposta de lei à sugestão de mudança legislativa com os possíveis pareceres técnicos e exposições nos termos do seu estatuto. Na página da Lesc, na principal página da Lesc, há um link através do qual as entidades interessadas também terão acesso a uma página da comissão com todas as orientações. A comissão legislativa, a comissão de legislação participativa e dos direitos do consumidor e do contribuinte, se eles puderam observar anteriormente, é composta por esse deputado que vos fala, como eu disse, um privilégio presidi-la, deputado Tiago Zilli do MDB como seu vice-presidente, integrada pelos deputados Luciane Carminati do PT, Márcio Machado do PL, Marquito do PSOL, Oscar Gutz do PL e Sérgio Mota do Republicano. Como eu citei no início da fala, desde as últimas mudanças nas constituições das comissões aqui na casa, nós tivemos a separação de educação, cultura e desporto para educação e cultura e uma segunda comissão, esporte e lazer, e tivemos acoplada a esta comissão de legislação participativa os direitos do consumidor e do contribuinte. Certamente, este setor dará uma amplitude significativa aos temas que passaremos a abordar nas reuniões desta comissão. eu agradeço a todos os nossos colegas a divulgação que puderem dar, estamos inteiramente abertos a sugestões e para você que nos assiste, eu proponho, participe da construção de um processo legislativo que de fato atenda ainda mais os anseios da população. Afinal, como determinam as constituições do Estado e da União, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercito. Deputado Cadorim, por favor, fique à vontade. Deputado Mário, com certeza uma comissão que vai ter bastante atividade tendo em vista que o senhor vai presidir, então com certeza ela vai ser muito ativa. Uma sugestão, inclusive nós já iniciamos na frente parlamentar da liberdade econômica um processo legislativo também mas de revogação de leis que também faz parte do processo legislativo. Não só criar novas legislações mas atualizar as que são que na verdade mais atrapalham do que efetivamente ajudam. Então dentro desta frente parlamentar nós já criamos um revogaço de leis onde quase 100 legislações catarinenses foram identificadas por empreendedores como inócuas que atrapalham inoperantes enfim que vão contra a legislação federal e nós já estamos no primeiro pacote revogando 20 leis então coloco à disposição da comissão inclusive este projeto para que as sugestões que fossem encaminhadas à comissão pudessem também adentrar deste projeto que é como dito pela diretoria legislativa um buraco negro das leis ruins então a gente não precisa criar uma lei para revogar outra nós criamos uma e todas as que serão revogadas vão para dentro dessa e assim a gente efetivamente diminui a quantidade de leis ruins no nosso estado obrigado agradeço muito a sua participação deputado Cadorinha e ela coincide com o que normalmente eu digo seja a função princípua prioritária de um deputado legislar e fiscalizar a aplicação do orçamento pelo executivo principalmente e quando eu digo legislar eu normalmente friso legislar não é só criar novas leis as leis só são necessárias pela falta de ética do cidadão caso contrário voltaríamos aos tacaps deputado Tiago Zilli por favor senhor presidente deputado Mário Mota parabenizar pela ação por dar vida a nossa comissão na qual nós fizemos parte mas o seu trabalho esplêndido e agora com o direito do consumidor e também do contribuinte vai englobar bastante e o deputado Matheus Cadurim eu acho que ele tocou um tema importante eu vim há tempos atrás escutando a rádio e acho que estava na CBN dando uma entrevista sobre essa revogação de inúmeras leis que já ingerçam então acho que é uma contribuição importante e temos vamos ter bastante trabalho esse ano parabéns muito obrigado deputado Tiago Zilli muito obrigado a todos os senhores obrigado ao presidente Rodrigo Binotto obrigado deputado Mário Mota ainda inscritos em breves comunicações o deputado Marquito fará uso da palavra pelo prazo de até dez minutos obrigado senhor presidente aos meus colegas deputados deputadas que aqui estão presentes nessa sessão de hoje eu venho aqui manifestar inicialmente um debate uma posição especialmente sobre o carnaval em Santa Catarina o carnaval das avenidas o carnaval das escolas de samba que se concentram obviamente boa parte delas aqui em Florianópolis e que pegam os municípios da região Iguaçu São José Palhoça mas também quero destacar outras cidades como de outras regiões do estado que também acabam tendo essa manifestação o carnaval de 2024 foi muito lindo primeiro que o clima as condições que colocaram estavam maravilhosas mas também a gente vem de um acúmulo nos últimos anos de pandemia onde a atividade não acontecia com essa intensidade e que certamente é o momento onde muitas comunidades muitas pessoas acabam gerando seu trabalho emprego e renda nesse evento que é um evento de grande porte esse evento que é um evento de grande manifestação esse evento que envolve uma série de pessoas organizadores pessoas que colocam pessoas que vendem ambulantes comerciantes pessoas que colocam suas marcas para patrocinar blocos de carnaval escolas de samba passarelas clubes e assim por diante então é um grande momento é uma das atividades que mais gira economicamente num pequeno período e que certamente é uma atividade que é uma atividade cultural que é uma atividade popular que é uma atividade comunitária mas que ela é uma atividade fundamental do ponto de vista econômico e turístico e especialmente do giro de vendas no estado e nas regiões que assim se organizam para isso por isso que é importante a importância dos municípios do estado se envolver financeiramente com os patrocínios para que esse retorno aconteça do ponto de vista do desenvolvimento econômico cultural e social que o carnaval promove cada cidade com seu perfil de festa de comemoração em Santa Catarina trazem para as ruas e avenidas a sua imensa diversidade cultural e étnica representadas através dos desfiles os desfiles das escolas de samba em Joaçaba e também em Florianópolis foram deslumbrantes em Florianópolis foram 10 escolas de samba que se apresentaram na passarela nego querido das suas diferenças tinham escolas de samba com mais de 3 mil integrantes tinham escolas de samba com menos de mil integrantes mais escolas que estão no seu trabalho e para chegar naquela condição das escolas as fantasias tem um envolvimento enorme da comunidade muitas pessoas das comunidades se envolvem o ano inteiro com a produção do carnaval e é também uma geração de trabalho emprego e renda pelo desenvolvimento cultural comunitário e principalmente o desenvolvimento econômico que ali gera o carnaval é uma festa popular e do povo deve ser espaço de respeito e toda a nossa pluralidade principalmente da reverência ao povo negro por isso é tão importante espaço de se dizer mais uma vez que não ao racismo nas manifestações de carnaval quero também dizer da importância de que o carnaval é um movimento fundamental e propício para trazer a discussão sobre o respeito às mulheres contra o assédio e todas as formas de preconceito contra o machismo a violência e todas as outras formas de violência que são praticadas e que não se expressa unicamente no carnaval mas que no carnaval por ser uma festa popular muitas pessoas acabam sendo e trazido à tona essas tentativas de violência quero destacar também a importância para artistas e produtores culturais que nesse momento expressam toda a sua capacidade artística e capacidade cultural desde desenvolver os enredos das escolas de samba desenvolver os sambas enredos desenvolver a parte artística coreógrafa a parte que traz as composições de cada ala de cada debate que é colocado em cada tema de escola de samba por isso eu quero colocar aqui a importância desse momento obviamente que nós temos uma série de fatores especialmente nas comunidades na composição de cada história de cada escola de samba a sua composição e por isso a importância de destacar mais uma vez que no momento que se é construído todo um debate do carnaval e que especialmente é uma manifestação cultural é uma manifestação vinda do povo negro que compõe esse país o nosso estado as nossas cidades é fundamental que diante da denúncia de racismo após a apuração das escolas de samba de Florianópolis reiteramos o nosso histórico repúdio ao racismo ao preconceito e a todo tipo de opressão que as acusações sejam apuradas e as providências cabíveis tomadas o mais breve possível não ao crime de racismo obrigado deputado marquito ainda em breves comunicações convido o deputado sorato para fazer uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos boa tarde senhor presidente Rodrigo Minotto boa tarde colegas deputados deputada Ana Campagnolo eu venho aqui falar um pouquinho sobre o que aconteceu no carnaval de laguna nós tivemos o impedimento da realização dos blocos deputado Tiago Zilli na praça Ceival que era onde sempre aconteciam os shows nacionais e aí por problemas inúmeros o prefeito expediu um decreto proibindo que se realizasse o carnaval na praça Ceival e o governador Jorginho Mello tinha nos dado uma determinação para que o porto de laguna pudesse ser mais ativo buscasse outras fontes de recursos já que hoje ele não tem o seu superávit financeiro e aí numa conversa de poder público municipal poder público estadual secretário de portos aeroportos e ferrovias o Beto Martins foi-se então pedido a ANTAC que é a agência nacional de transportes aquaviários a possibilidade de utilizar a área portuária e não a zona portuária mas a área portuária que é toda inutilizada para outros fins outras finalidades e a ANTAC aprovou e aí o diretor do porto de laguna o Renan Ramos fez então esse contato pediu essa autorização e foi permitido que fizesse a locação para os blocos carnavalescos de laguna e lá foi montada toda uma estrutura o carnaval funcionou muito bem com qualidade tanto para as pessoas que moravam no entorno quanto também para aqueles que foram lá para se divertir o carnaval que gerou riquezas lazer turismo e que ainda trouxe ainda uma fonte nova de recursos para o porto então demonstra que quando a gente dialoga quando a gente conversa a gente encontra saídas até para situações adversas como essa do impedimento da realização do carnaval lá na praça ceival então dar os parabéns a todos os envolvidos o governador Jorginho Mello o diretor do porto Renan Ramos também o secretário de portos aeroportos e ferrovias o Beto Martins que se envolveram ativamente todos os funcionários também do porto de Imbituba que prestaram auxílio ao porto de laguna citar aqui o gerente financeiro Pedro Valtric que se envolveram para encontrar essa saída uma saída dupla pois trouxe riqueza com aluguel do espaço para o porto de laguna e trouxe um melhor local para se realizar então as festividades os shows nacionais que lá tiveram e aproveito também aqui para parabenizar os blocos que promoveram uma grande festa para a laguna e para toda a região o bloco Esquentaí o bloco Rosa o bloco Babalaô e o bloco Pangaré Muito obrigado senhores deputados Obrigado deputado Sorato não havendo mais oradores inscritos em breves comunicações eu passo agora ao horário destinado aos partidos políticos primeiro partido político a fazer uso da palavra é o bloco Podemos Republicanos e Novo com a palavra o deputado Cadurim pelo partido Novo pelo prazo de até sete minutos Obrigado Obrigado senhor presidente novos colegas deputados tem uma máxima nacional que diz que o o ano só começa depois do carnaval né aqui em Santa Catarina isso não é verdade e eu tenho percebido pela atividade dos colegas aí nas redes sociais que desde o início do ano né a Assembleia já trabalha administrativamente desde a primeira semana e os colegas acompanham esse trabalho visitando suas bases visitando seus eleitores buscando soluções para as demandas trabalhando muito desde o início do ano tem um outro um outro setor brasileiro que também não para nunca de trabalhar e é o predatório desculpa o arrecadatório desculpa o ato falho mas o Brasil já arrecadou nesse período até hoje até hoje 505 bilhões de reais é isso que foi arrecadado já de impostos do bolso do brasileiro é o bloco do imposto no carnaval seu levantamento da Associação Comercial de São Paulo com base em dados do impostômetro mostra inclusive que a carga tributária de produtos largamente consumidos no carnaval pode superar 80% então nem quando faz festa o brasileiro realmente está 100% feliz tem 80% dos produtos consumidos no carnaval são impostos o brasileiro no ano passado trabalhou 147 dias para pagar impostos e aqui em Santa Catarina até agora pouco instantes antes de subir aqui na tribuna a gente foi no impostômetro lá e o catarinense já arrecadou quase 22 bilhões de reais isso representa quase 4% de toda a arrecadação do Brasil nós aqui também já estamos trabalhando bastante desde o início do ano e mesmo no recesso nós já protocolamos cinco projetos de lei duas emendas cinco pedidos de informação duas indicações e três requerimentos e um desses pedidos e um desses projetos de lei tratam justamente de uma limitação de reajuste de tributos aqui em Santa Catarina nós protocolamos dia 18 de janeiro um projeto que estabelece limite para reajuste dos tributos baseado no teto que é a inflação a proposta visa colocar um teto para aumento desses tributos que será a taxa de inflação anual proporcionando previsibilidade e proteção ao poder de compra do pagador de impostos se em casa eu preciso adaptar minhas contas baseado no aumento dos custos gerais nada mais justo também que o governo de forma transparente possa prever também o aumento da arrecadação de impostos ou seja o reajuste dos impostos num teto de limite de inflação anual o artigo 3º inclusive traz claro a gente não é contra qualquer tipo de investimento a mais que traga benefício para o catarinense portanto o artigo 3 coloca destaque que em casos fundamentais na melhoria dos serviços prestados os reajustes podem ocorrer desde que devidamente justificados e comprovados as melhorias a principal justificativa do projeto é proteger os cidadãos pagadores de impostos do aumento desses tributos de forma desproporcional a gente sempre vai trazer aqui sempre proteger aquele indivíduo que gera emprego e renda sempre trazendo projetos e decisões aqui para casa que auxiliem quem gera emprego e renda que auxiliem quem efetivamente coloca o Brasil nos trilhos que é o empreendedor menos impostos mais liberdade para empreender mais apoio a quem gera emprego e renda e desde já espero contar com o apoio de todos os colegas para aprovação desse projeto aqui na casa muito obrigado obrigado deputado Cadurim agora o partido progressista consulto o líder se há alguém não há nenhum deputado aqui querer se manifestar partido pessoal com a palavra o deputado Marquito pelo prazo de até três minutos muito obrigado senhor presidente eu queria aqui no tempo de partido inicialmente manifestar minha preocupação enquanto deputado estadual sobre as inúmeras mensagens e também reclamações que o nosso mandato tem recebido sobre as condições dos hospitais no estado de Santa Catarina o atendimento hospitalar especialmente no pronto atendimento no atendimento de vamos dizer de porta aberta e daqueles casos de emergência e é uma realidade cruel o que a população está vivendo especialmente na região da grande Florianópolis Blumenau e Joinville recebemos imagens de pessoas sendo atendidas nas áreas emergenciais no chão de hospitais em Joinville e Blumenau e também aqui na grande Florianópolis os principais problemas que estão acometendo a população são especialmente a questão sanitária gastrointestinal e viroses também um número alto de pessoas com dengue e também um número alto de outros acidentes como atropelamentos e assim por diante então esses são os indicadores que nos chegaram eu acho que a gente enquanto assembleia legislativa precisamos nos debruçar sobre esse tema é fundamental que o governador do estado de Santa Catarina tenha uma ação efetiva sobre o funcionamento dos hospitais em Santa Catarina que dê condições para os servidores que lá atuam que dê condições mínimas de infraestrutura para esses atendimentos e principalmente que tenha um trabalho coordenado com os municípios para que a atenção básica e os pronto atendimentos das UPAs municipais funcionem adequadamente porque muitas vezes a sobrecarga dos hospitais é pela ausência dos municípios com as suas UPAs e com sua atenção básica no município então é preciso urgentemente um acordo uma sentada com todos os municípios catarinenses com as regiões mais problemáticas em relação à saúde e aos hospitais para que a atenção básica volte a funcionar as unidades de pronto atendimento as UPAs que são administradas pelos municípios voltem a funcionar e que os hospitais consigam trabalhar com alta complexidade eu quero dizer que eu já manifestei isso através de ofício que pretendo visitar alguns hospitais aqui da Grande de Florianópolis porque quem sofre são as pessoas aquelas que não tem condições nenhuma muitas vezes não tem condição de pagar um transporte para chegar até o hospital então me preocupa eu trago aqui também para dividir isso com os colegas deputados e que a gente atue nisso de forma enérgica para que o governo do estado efetive uma política de saúde de atenção básica e emergencial para a população obrigado pela hora de ser presente sim deputado Napoleão querido deputado minuto privilégio de ser presidido por vossa excelência queria registrar aqui um momento que para mim é muito emocionante que é a presença entre nós aqui no plenário da assembleia do meu professor de mestrado professor Zenildo Bodnar professor Zenildo que foi juiz federal aqui na circunscrição judiciária de Florianópolis tem uma carreira destacada no campo jurídico hoje atua como cartorário mas o professor Zenildo tem uma história muito bonita nasceu em Santa Terezinha Santa Terezinha no Alto Vale deputado Sareta e lá em Santa Terezinha não havia o ensino médio teve que cursar o ensino médio em Mafra e para poder custear a vida em Mafra trabalhou como panificador como padeiro no primeiro turno quatro da manhã foi assim trabalhando como padeiro no primeiro turno às quatro da manhã que ele conseguiu custear a sua faculdade e fruto da sua capacidade do seu talento se tornou juiz federal aos 24 anos de idade juiz federal mais jovem aqui da nossa circunscrição e hoje mais um minuto por favor e hoje atua como professor no mestrado no doutorado é um grande talento da área jurídica professor Minuto é um estudioso dessa área então para nós é um privilégio viu professor Zenildo tê-lo aqui em nosso meio fica aqui o nosso carinho e o nosso justo reconhecimento a essa personalidade catarinense que pelo seu mérito pelo seu talento pela sua vocação pela sua dedicação demonstra que o caminho está no esforço o caminho está no empenho o caminho está em arregaçar a manga e com trabalho e suor a gente chega lá e faz a diferença obrigado obrigado deputado Napoleão deputado Cadorim vou aproveitar o ensejo deputado Napoleão e anunciar também pela ordem aqui a presença de um professor meu também meu pai ali o Anselmo Cadorim que me dá honra de poder estar aqui acompanhando a gente engenheiro agrônomo fez carreira na Ipagre e hoje é um grande consultor de projetos de captação de recursos para agronomia em diversas áreas do estado de Santa Catarina para mim é uma honra poder ter ele aqui comigo obrigado obrigado deputado Cadorim extensivos nossos cumprimentos também as duas pessoas citadas que nos honram com a presença no dia de hoje eu convido o partido liberal para fazer uso da palavra se algum deputado que tem interesse segundo o líder ninguém o bloco social democrático MDB PSDB com a palavra o deputado Emerson seu presidente mesa diretora deputado Rodrigo Minotto deputados presentes na casa todos que nos assistem pela TV UAU e nos ouvem quero destacar seu presidente um ato do nosso governador nesta última semana nesta semana que estamos onde propriamente no dia 14 Jorginho libera abate de Lula em Santa Catarina através de portaria emergencial eu tinha feito um requerimento sobre esse assunto a comissão de pesca da Assembleia Legislativa solicitando a nossa presidente deputada Ana Campagnolo a convocação de audiência pública pela comissão de pesca e agricultura tendo por objetivo ouvir o setor de pesca de lula litoral catarinense no intuito de regulamentar a atividade existente e assim por diante então agradecer de antemão o governador Jorginho Mello em uma decisão que promete transformar a realidade dos pescadores artesanais de Santa Catarina o governo do estado de Santa Catarina através da Secretaria de Pesca e Agricultura publicou na última sexta-feira a portaria 1 de 2024 que regulamenta e traz normas específicas para a pesca profissional artesanal da lula em Santa Catarina então obrigado mais uma vez ao nosso governador Jorginho Mello que quem ganha com isso é a nossa pesca artesanal são os pescadores que fazem essa pesca e que ele regulamenta através do decreto e que depois a gente possa transformar em lei esse apoio à pesca artesanal de Santa Catarina outro assunto que me traz a essa tribuna deputado Daniel Cândido para falar sobre a SC410 e aí eu quero aqui dividir com você uma alegria em que eu recebi uma notícia há pouco tempo onde durante o ano de 2023 deputado Daniel Cândido onde você foi prefeito de São João Batista por dois mandatos pedindo por algumas vezes através do secretário de R.Comp e da Secretaria de Infraestrutura obras na avenida ou seja durante esse mandato na SC410 de Tijucas até Nova Trento e rótulas e também trevos alemães eu recebi a notícia de que já está no setor de projetos da Secretaria de Infraestrutura 15 projetos 15 projetos que vão fazer com que a gente consiga diminuir esse impacto de acidentes na SC410 são projetos estes deputado Daniel onde conseguimos através da Grandpolis da Associação de Municípios da Grande Florianópolis onde também estivemos visitando lá o presidente onde solicitamos aos prefeitos da região prefeito Nova Trento prefeito São João Batista prefeito Canelinha prefeito de Tijuca precisamos dos projetos então os projetos já estão em andamento na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina onde o deputado Jerry vai nos atender e aí eu quero convidar sim o deputado Daniel para estar junto para unidos buscarmos essas obras importantes para a nossa região e tenha certeza de que às vezes uma rótula deputado Mário Mota salva vidas o trevo alemão pode salvar vidas sim os acostamentos bem feitos deputado Mota também salvam vidas e também quero dizer aqui que é um pedido que a gente vem fazendo vem falando vem anunciando mas eu não posso esquecer de uma coisa deputado Daniel não quero sair dessa Assembleia Legislativa sem pelo menos ter o início de um projeto de duplicação dessa sequência sem residência com a palavra deputado Daniel eu quero lhe parabenizar deputado Emerson eu lembro que lá em 2022 2021 foi feito uma reunião ali na nova descoberta um bairro que fica em Tijucas e lá nós já tratávamos desse assunto e cobrando do então secretário de estado da infraestrutura as melhorias na rodovia mas antes disso você como prefeito vossa excelência como prefeito de Porto Belo e eu de São João Batista nós já uníamos esforços para tratar desse assunto que essa rodovia é conhecida infelizmente como a rodovia da morte tivemos anos ali de falecerem mais de 20 pessoas num ano vítimas de acidente naquela rodovia a rodovia não tem culpa o problema é a imprudência e a falta de equipamentos estruturais para que possam diminuir por exemplo na nova descoberta precisa ser feita uma rótula ali uma intercessão ou um trevão alemão porque ali é um ponto crítico então parabenizo o deputado pela notícia me coloco à disposição e mais do que isso agradeço o empenho que o deputado teve nesse ano de 2023 que eu não pude estar aqui por defender e lutar pela nossa rodovia muito obrigado caro deputado Daniel esse é o trabalho e esse deputado Antídio é o que nos satisfaz e que nos deixa felizes de estar aqui no trabalho diuturnamente que a gente acorda cedo vai dormir tarde para trazer as boas notícias para o catarinense e que merece e que precisa então quero desde já agradecer o nosso secretário de infraestrutura deputado Jerry que já incluiu a EC410 do Estrada Boa do projeto Estrada Boa a EC78 também que foi falado aqui pelo deputado Daniel já está inclusa também no Estrada Boa mas nós vamos sim buscar saber de todas as obras que estão acontecendo por Santa Catarina no projeto Estrada Boa do governador Jorginho Melo e tenho certeza que essas 15 obras esses 15 projetos que vão estar esse ano em pauta e nós vamos buscar para tirar do papel essas obras que vão realizar ali na EC410 tenho certeza deputado Daniel vão salvar muitas vidas e o governador Jorginho Melo já se colocou à disposição para trabalhar junto conosco para tirar do papel essas importantes obras muito obrigado senhor presidente pela honra do senhor presidente eu queria registrar eu queria registrar a presença do vereador Juscelino Cume de Nova Trento a capital é o nosso santuário de Santa Paulina a capital do turismo religioso que está aqui nos prestigiando com a sua visita aguardo lá no nosso gabinete um café vereador e o deputado Cadorim também ele aguarda também por um café lá ainda no horário destinado aos partidos políticos eu consulto o bloco União PSD e PTB não havendo oradores que queiram se manifestar o bloco Democracia Inclusão Social e Igualdade PT PDT também não seguimos então para a ordem do dia votação discussão e votação em turno único projeto de lei PL 0016 barra 2024 autoria da comissão de constituição e justiça altera o anexo único da lei número 18 mil 278 de 2021 que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública e estadual no âmbito do estado de Santa Catarina para alterar a denominação da sociedade musical Carlos Gomes de Blumenau parecer favorável da comissão de constituição e justiça relatoria deputado Tiago Zilli em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção moção 0013 iniciativa da deputada Paulinha manifestando aplauso ao senhor Douglas Santana Leandro soldado da polícia militar pelo ato de bravura realizado no atendimento de ocorrência policial realizada durante sua folga no município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção 0014 iniciativa do deputado Gessé Lopes manifestando aplauso aos policiais militares sargento Vonzovski sargento Teixeira sargento Borsato e soldado Porto pelo ato de bravura salvando a vida de mãe e filho desaparecidos na trilha do Moçambique localizada no município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno a seguinte indicação indicação 0040 passamos para as explicações pessoais não havendo mais oradores inscritos nada mais havendo para deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão com a sessão e a sessão